Quem souber canta comigo aí pra ajudar, tá bom? Vamos lá. Com a cabeça, quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor. Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca e o meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço. Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora. Que adormece querendo, te ouvir me dizendo, nunca mais vou embora. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca e o meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço. Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora. Que adormece querendo, te ouvir me dizendo, nunca mais vou embora. Que adormece querendo, nunca mais vou embora.